Bem gente, hoje noite de quarta-feira, estamos aqui no Salão da Paróquia Sagrada Família, onde irá acontecer uma palestra muito interessante, trazendo o profissional de fora, o Cicrede, cooperativa de crédito, uma palestra muito interessante, com o tema de como criar alternativas para superar a crise. É isso, Rose, fala um pouquinho pra gente dessa palestra. É isso, o Cicrede está, mais uma vez, buscando atualizar a comunidade, trazendo assuntos de interesse, porque hoje se fala muito em crise, e o momento não é olhar para a crise, olhar para a oportunidade. Então, assim, tem o Márcio aí, que veio lá de João Pessoa, Márcio, para poder trazer para nós um olhar diferente para esse cenário que estamos vivendo. O Cicrede, é importante citar que o Cicrede não se preocupa somente em ganhar, não se preocupa também em oferecer o melhor para a população corrisense. Isso é importante, né? É, a gente tem tido uma atuação bacana na comunidade, eu acredito que o Cicrede tem visualizado, tem visto qual é a necessidade hoje do nosso município, projetos sociais, em relação a esporte, lazer, e agora mais esse informativo aí para trazer mais informação técnica mesmo, de visão diferente para nós que estamos aqui. Às vezes a gente se acha tão isolado, né? Mas precisamos... Os trabalhos sociais são muito importantes, né? Também. Nós precisamos até aproveitar e convidar. Sábado nós vamos ter a Copa Cicrede, que vai iniciar, né? A partir das seis horas ali no ginásio. Queremos convidar para dar uma mexida no município, então aproveitar e convidar todos os munícipes. Quem não for um cooperado, convida também para se cooperar, né? Com certeza, é para a população de Coniza, né? Vamos conversar então com o profissional Márcio Nobre, né? Tudo bom, querido? Seja bem-vindo ao nosso município de Coniza. É de onde? Obrigado. Eu sou de Porto Alegre, mas eu estou residindo em João Pessoa. Falar um pouquinho para vocês da palestra. Uma palestra bacana, diferente, cheia de energia, em que o grande segredo é a gente trabalhar uma reflexão voltada para a superação. O que a gente pode fazer diferente nesse momento? O que a gente pode, de repente, seguir de caminhos diferentes, caminhos diversos, para transformar esse momento conturbado, complicado, de uma forma que a gente consiga o superar de maneira mais fácil. Esse é o segredo do recado hoje. Quantas palestras você já fez aí pelo Brasil afora? Já perdeu a conta ou não? É difícil de calcular porque eu já faço isso há 16 anos, então é um belo tempo já. Rodou o Mato Grosso inteiro? Já rodei todo o estado do Mato Grosso e já rodei todos os estados do Brasil já. Cita alguns exemplos para quem está em casa, que não pode estar presente aqui essa noite, quem está no seu trabalho, está passando por um momento difícil, cita alguns exemplos aí para eles poderem ficarem mais animados aí, vamos dizer. Tem uma história interessante que eu conto sempre, que é a seguinte, tá? Diante da crise, muitas oportunidades surgem, tá? E eu conto a história de dois caras, que um é o William e o outro é o James, tá? Esses caras tinham em comum o seguinte, eles namoravam duas irmãs, tá? E a história deles se passa num período de guerra. O período de guerra é um dos períodos mais difíceis de crise que existe, tá? E esses dois caras tinham, além de namorar as mesmas irmãs, eles tinham outra coisa em comum. Eles tinham o mesmo tipo de fornecedor. Um era fabricante de sabonete e o outro era o fabricante de velas. O que acontece? Eles descobriram que eles tinham esse mesmo tipo de fornecedor e reuniram-se, né? Decidiram unir forças para vencer esse momento mais difícil. Começaram a comprar do mesmo fornecedor, conseguiram comprar melhor, conseguiram se desenvolver e esses dois caras simplesmente são, o sobrenome deles é Procter e o outro é Gumball. É uma das maiores empresas que existe no mundo, que é a Procter e Gumball, a P&G. E uma empresa que existe há mais de 200 anos e que a gente consome produtos deles de toda a ordem no nosso dia a dia. É questão de abrir a mente mesmo, igual a gente falou, para novas coisas, novas oportunidades. E unir esforços também, né? Unir esforços, com certeza. São vários temas apresentados nessas suas palestras, né, Márcio? São vários temas. A nossa empresa, que é a J9 Consultores Associados, ela trabalha com uma série de áreas, todas elas voltadas para comportamento. Então a gente trabalha equipe, relações interpessoais, administração do tempo, mas todos os trabalhos direcionados para o comportamento humano.